Aqui em Campo Grande, todo mundo sabe que eu faço oligoflora. O oligoflora existe em vários estados, fora do Brasil, e agora você tem o privilégio, morando no estado de Mato Grosso do Sul, de saber o que é lipo natural. É uma coisa que toda mulher gostaria e agora tem ao seu alcance. Estou aqui com a Cláudia, que é a diretora técnica da oligoflora, que eu adoro. Cláudia, nós estamos conversando antes de começar a gravar e eu já fiquei assim, apaixonada por tanta coisa boa que vem vindo. Lipo natural é possível como, doutora Cláudia? Olha, é possível nas unidades oligoflora em todo o Brasil e aqui em Campo Grande. A oligoflora, a lipo natural é um conceito de emagrecimento saudável, onde nós utilizamos uma avaliação para verificar o funcionamento do organismo, identificamos minerais, vitaminas, extratos de plantas e de alguns alimentos que nós colocaremos nos produtos para o cliente usar aqui na unidade e levar para casa. Tudo isso para emagrecer com qualidade de vida e ficar muito bem de dentro para fora. Se você é viciada em doce, eu adorei aquele, um charopinho de laranja, como chama? Isso. Que eu tomo antes das refeições. Isso mesmo. Existe um produto rico em extrato de laranja e de alguns citoterápicos e minerais que ajuda a acelerar o metabolismo e a queimar gordura. E tem ajudado muito as mulheres a ficarem com uma silhueta muito mais bonita. É verdade. Tem um spray também. Isso. Nós temos um spray rico em minerais que ajudam, através do estímulo adequado do organismo, do funcionamento do corpo, a normalizar o desejo compulsivo por doces. Aqui no oligoflora você tem acesso a isso. E tem mais um detalhe que nós precisamos contar para todo mundo, que é um bombom, chamado bem bom. Ele é muito bom, de verdade. E esse bombom, ele tem ativos que ajudam a emagrecer. Quer dizer, não é o bombom sozinho, nós não vamos nos tornarmos uma bomboniere. Mas através da injeção de um bombom diariamente, se o cliente gostar de ingerir chocolate diariamente, vai estar ajudando no processo de queima de gorduras e no emagrecimento. Exclusividade de oligoflora. E a oligoflora tem massagens com produtos naturais. Exatamente. Tudo isso para modelar, reduzir medidas, tratar o estresse e deixar a pele dos nossos clientes mais bonitas e saudáveis. Ô Cláudia, eu sempre comento que aqui você pode trazer o seu filho, o seu marido. Nós temos espaço para o homem também. Porque antigamente havia uma restrição. Porque aqui não é um centro de beleza, é um centro de saúde. Isso mesmo. A oligoflora é caracterizada por ser um local de estúdio de bem-estar estética funcional. Então aqui nós não estamos só preocupados de modelar as pessoas de maneira natural. Nós queremos que as pessoas sejam daqui menos ansiosas, menos estressadas, menos agitadas. Tratamento para todas as idades, inclusive crianças, adolescentes, para a família toda. Com ambiente totalmente aconchegante, acolhedor. É muito importante que as pessoas venham nos conhecer. Se você entrar no site da oligoflora, você vai saber todos os locais que existem. Se você estiver pertinho de Campo Grande, se você for a São Paulo, você vai ter uma oligoflora. Agora, no nosso estado, só tem Campo Grande, né Cláudia? Por enquanto, só em Campo Grande temos oligoflora. Verdade. Mas o que já mandaram e-mail, gente interessada para ser um franqueado oligoflora, eu tenho certeza que logo nós teremos muitas esparramadas por aqui. Nossa, eu também tenho grande expectativa de poder trazer a oligoflora para todos os sul-matogrossenses. Olha, o que é bom a gente tem que divulgar. E o que é bom tem que ter em todo lugar, para acesso de todos. Com certeza. E nós estamos aí esperando para poder tratar do povo sul-matogrossense, trazer qualidade de vida, beleza, deixar as pessoas se sentindo muito bem através dos nossos produtos e dos nossos tratamentos. Então, o nosso programa vai ter todos os domingos oligoflora para você. Continue conosco. Se você ainda não ouviu, com certeza já pensou nessa frase. Facilitando, organiza. Aí, mas quem vai poder facilitar para você? Só quem vai organizar. E eu estou aqui com a Andréia, que é da Facilitando, Organiza. Andréia, que nome genial, tudo bem? Então, quando fui elaborar o nome da empresa, eu vi, eu poderia facilitar a vida das pessoas, que facilitando você gerencia melhor as suas tarefas domésticas, comerciais, e assim você se organiza. Mas o que você oferece, então, para a nossa amiga ficar de olho? Ah, e os homens, principalmente? Sim. Os solteiros também? Principalmente. Nós temos aqui um armário que você pegou ele bem bagunçado. Foi isso? Pegamos. Não estava assim. Tinha muita coisa, porque às vezes, quando tem muita informação, você acaba se desencontrando. Abra o seu guarda-roupa. Aí você separa aquelas coisas que você não usa há mais de um ano. Aí você guarda em um outro local. O ideal é você ter dois ambientes, dois armários. Um para roupas da estação, outros para inverno, ou então roupas de festa. Nós tínhamos aqui uma situação. Como eu falei no começo, o ideal é você ter uma cor só de cabide e padronizar o tamanho. Hoje nós trabalhamos com o que nós tínhamos aqui nesse armário, tá? O ideal é que você trabalhe com uma roupa em cada cabide. E esse cabide, ele deve estar voltado sempre o gancho para a parede do guarda-roupa e a frente da roupa voltada para você. Porque assim, quando você vai procurar uma peça, você fazendo, agindo dessa forma, você... É mais fácil a visualização do que você procura. E os cabides, o ideal é que seja tudo da mesma cor e voltado sempre para lá, como eu disse. Aqui no caso, nós tínhamos uma gaveta de... Com as roupas íntimas, o ideal seria trazer essas colmeias, ou então os divisores, né? As divisores para poder organizar tudo certinho. Hoje você pode guardar uma calcinha dessa forma, ou você pode vir até aqui. Se for os organizadores, que são tipo caixinhas, tanto a cueca como a calcinha, ela pode ser dobrada dessa forma. O ideal é que você coloque nas gavetas, de baixo para cima, roupas da estação, por exemplo. No caso, blusa de manga longa, né? Que seja meia estação. Aí você vem na segunda gaveta com malhas de dinástica, com calças, né? Aí você tem as camisetas também. As bermudas, o ideal é você sempre guardá-las. Se você tem bermudas, tanto jeans como a outra, você põe o lado do cós virado e o outro, né? Porque aí a pilha vai... Os sapatos, o ideal é colocar do verão, né? Por cor, depois os sapatos de festas mais em cima, tá? As jaquetas e vestidos no espaço maior do guarda-roupa. O ideal é que vestidos longos e peças, blazers, estejam num determinado espaço de 1,70 por 65. E as outras peças de 1,35 por 65. Calças também, você pode dividir por cores, das mais claras até mais escuras. E também essas calças mais leves de tecido, um tecido mais leve, também separando por cor. O ideal das bijuterias hoje é que você traga elas assim... Por exemplo, é bem prático você comprar aqueles ganchinhos e colocar aqui na porta do seu guarda-roupa e pendurá-las. Porque à medida que você vai trabalhando com as roupas, você vai escolhendo a roupa, você já tem seus acessórios e pode visualizar melhor como que você vai montar. Uma dica também é um software que tem, que existe, que cataloga tudo que você tem no seu closet, no seu armário, no seu guarda-roupa. E aí você brinca, você no próprio computador, você consegue montar as suas roupas e também lá ele diz onde você usou, com quem você estava da última vez, para você de repente não cair no erro de repetir uma roupa numa ocasião que pode estar pessoas que já estavam na outra festa. Caso vocês queiram, chama-se Dani Padila. Dani Padila, com dois L's? Com dois L's. Pode baixar às vezes pela internet. Pode baixar pela internet, super prático, tranquilo, muito fácil. Esse Dani, nós vamos escrever aqui no GC para você poder entrar com facilidade. É uma casa organizada hoje, traz você uma vida melhor. Você, que nem eu falei no começo do programa, reflete no espírito, você fica bem. É muito melhor você chegar aqui, quando você for procurar uma calça, a sua calça já está ali do que você chegar e falar, mas Deus, cadê? Eu não sei onde é que está. Terriza. Ou então você, na parte de camisa, de blusa, vestido, você se perder ali. Então assim, são dicas de organização, eu também posso passar, nós podemos passar de CDs, de arquivos, dentro de empresas também, nós trabalhamos alguns treinamentos, organizações, capacitações, terceirização também. A Facilitando Organiza faz capacitação, terceirização, desde a empregada doméstica, até o administrativo de uma empresa, a secretária, enfim, o que você precisa, nós orientamos. É uma equipe muito bem formada e informada. André, eu tenho certeza que você vai voltar muitas vezes aqui. Obrigada pelo convite. E nós vamos organizar a sua casa e a sua vida. Um beijo. E a gente continua. Um beijo.